Então, vamos lá. A nossa tarefa da Lava Jato é que eles quase jogam o nome do Ministério Público na... Que bosta que ele acabou de falar, mano! A... A... Não dá, cara! Não dá! O cara acabou de falar! Pra que plano de governo? Plano de governo é um erro! Mano do céu! Eu vou ficar louco aqui! Não existe! Não existe no país... No mundo, talvez... Um... Algum... Filho da... Equivalente esse cara aqui, velho! Não existe! O mundo fala... É! Porque é um erro! Esse negócio fica fazendo propós... Fazendo promessa! Como que as pessoas vão saber? No... No projeto que elas tão votando? Como é que as pessoas... Tipo... Eu vou votar em você por quê? Filho da puta, velho! Ah! Uma surpresa! Você vai descobrir depois! Primeiro tem que ser eleito! Depois eu decido o que eu vou fazer! Eu preciso falar o que eu vou fazer quando for eleito? Não! Ah, cara! Não... Não é possível que ele meteu essa! Não é possível! Não é possível! É um erro a gente fazer promessa! É porque o político não cumpre a promessa de campanha! Mas... Tu não vai dar um norte pro eleitorado! Pra... Pelo menos... A minha proposta é essa aqui! Meu pensamento... Claro! Todo mundo sabe qual é a ideologia do Lula! O pensamento dele! Mais ou menos pra que direção ele quer levar! Mas o que ele falou é... Totalmente sem sentido! Totalmente! Puta que pariu, mano! Você não tem como não cumprir promessa de campanha se não propor nada! Pois é, né? Aí ninguém vai poder falar que ele não cumpriu o que prometeu! Porque ele não prometeu nada! Você vota no político e depois ele te surpreende! Depois ele decide o que ele quer fazer! Melhor estratégia! Não! Realmente, mano! É assim que tem que funcionar! O político não deveria falar o que passa na cabeça dele! O que ele quer fazer quando chegar na frente! Você vota! Por que você vai votar? Porra, não sei! Porque... Olha que barba legal, hein? Vamos votar nesse cara! Porque... Não sei! Porque a voz dele é engraçada, né? A gente vai poder ficar... Tem muita gente que imita bem o Lula! Então a gente vai ter um monte de imitador aí podendo imitar o presidente! Eu acho que é um bom motivo pra votar nele! E aí depois ele decide o que ele vai fazer! Não é possível que o cara meteu essa! Eu acho que o Estado brasileiro tem instituições muito fortes para que o governo possa exercer a democracia! O Estado tem que ter instituições muito fortes para que possa fortalecer a democracia! O Estado tem que ter instituições muito fortes para que você possa desviar o máximo de dinheiro possível! Né? Seu filho da puta! Romba! É pra isso que você quer a instituição forte sob o comando do Estado! Claro! O Estado tem que ter mais poder! Controlar mais o máximo possível vida das pessoas! Que daí ele decide o que vai fazer, o que não vai fazer! E tem muito espaço pra roubar! Que nada! É um assunto tão importante! Você vai manter suspense sobre uma... Você vai manter suspense? Eu quero que as pessoas sejam surpreendidas! Associações de policiais federais têm se queixado de intensativas de interferência na instituição, na PF! Como fazer pra que esse tipo de interferência não ocorra? Não, interferência não! Teve muitas interferências! O Bolsonaro troca qualquer dinheiro! Toda hora que ele quer! Basta que ele não goste! E eu não fiz isso e não vou fazer! O delegado não estará pra fazer essa... Mas acontece que essa porra é uma prerrogativa do... do presidente! Não, fiz isso e não vou fazer! Por quê? Porque confia! Ele é uma caixinha de surpresas! Como é que a gente vai saber? Ele tá fazendo uma promessa aí? Então tira essa prerrogativa do presidente, mano! Se isso é perigoso! Fala que vai tirar a prerrogativa do presidente! Não sei se é possível fazer isso! Mas qual que é a lógica? Quem é que muda o diretor da PF? Ah, é o presidente! Porra! E aí se o presidente vai lá e muda... Porra! Como assim ele tá mudando? Tá interferindo! Qual que é o sentido de dar a prerrogativa pro cara e aí se ele usa o negócio e não pode? Então tira! Eu não sei como é que funciona isso! Não sou o técnico aqui! Mas não deveriam estar discutindo essa porra! Então é perigoso dar essa prerrogativa pro presidente porque é concentrar muito o poder na mão dele e ele pode utilizar isso pra se blindar? Então não deveriam tentar tirar esse poder dele? E eu também não acho que tenha esse controle na PF todo! Até porque continuaram rolando as investigações e a própria PF várias vezes reiterou não ter esse controle e às vezes até criticou algumas declarações do próprio Bolsonaro porque disse que tirou credibilidade da instituição, então se colocou contra ele! Então assim, só entendi que ele tá tentando dar uma carta invertida do Uno, né? Ele tentou, só que não pros jornalistas, né? Tipo, eles tão falando dele, aí ele pega e manda pro Bolsonaro Coisas que eu quero... Ô Renata, você se lembra que em 2005 a Polícia Federal... Eu tava na Índia! A Polícia Federal foi na casa de um irmão meu, esse que morreu quando eu tava preso Sabe? Esse cara ganhava 2.900 reais aposentado na Prefeitura Polícia Federal E não investigaram até a cunhada da prima da tia da mulher da banquinha de açaí do não sei o quê do Bolsonaro? Caralho, mano! O que que ele quis dizer com isso? Por quê? Você se lembra que no meu tempo eles foram lá querer me investigar? Não investigaram o Bolsonaro, não! Não investigaram ninguém ligado ao Bolsonaro, parente, próximo, familiar, não sei o quê Não tá rolando investigação nenhuma Ah, é! Ele tá falando que ele já sabia da ação da PF Pois é, né? Ele ainda meteu essa Ele já sabia o que que ia acontecer, mas ele escolheu não interferir então Show de bola Sabe então, pra mim, a seriedade das instituições é o que vai garantir o exercício da democracia nesse país Então você pode ficar sério porque as coisas virão acontecer A seriedade das instituições é o que vai garantir a democracia nesse país E as instituições eram muito sérias no tempo do PT Onde tava a porra inteira aparelhada pra servir de máquina de corrupção De desvio de dinheiro que eles pegavam aqui do contribuinte brasileiro Eu odeio essa palavra contribuinte, mas enfim Pra via lá pras ditaduras do exterior Pros amiguinhos do Lula Aí que, pô, tá funcionando bem pra caralho Mesmo as instituições, pô, maravilhosas Então a gente tava numa bela democracia, né? Da forma mais republicana possível que possa acontecer Você sabe que eu tô querendo votar? Porque eu quero ser melhor do que eu fui Eu quero ser melhor, melhor Eu quero fazer coisas que eu deveria ter feito, mas não sabia que era possível Pô, ainda bem, hein? Ele quer ser melhor do que o cara que participou dos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade Que pegava o nosso dinheiro pra financiar a ditadura no exterior Ainda bem, pô! Ah, ele vai ser melhor, então É tipo aquela, o ex que fez merda pra caralho Depois, pô, não, eu mudei, agora eu vou ser melhor, vai Tchau, tá funcionando! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!